Fala aí galera, boa tarde, meu nome é João Marcos, sou do canal João Marcos Dias e hoje vou ensinar pra vocês a fazer uma isca pet, de garrafa pet especial por que eu chamo ela de especial? porque ela vai ter uma camada de cera eu vou pedir o meu cameraman pra vir aqui e poder filmar tá vendo? essa cera aqui já tá aí e eu vou jogar dentro da garrafa agora peço ele pra também filmar de perto aqui vocês estão observando? olha já tá ficando uma camada, tá vendo? vou espejar mais um pouco olha só isso é a cera da própria abelha já tá aí mais um pouco até você achar o suficiente olha a cera já tá aqui dentro pode ver que ela ficou mais aqui no fundo tá vendo? essa garrafa ela já tá com atrativo então você tem duas chances a mais pra capturar a abelha já tá aí entendeu? e agora nós vamos montar a isca pet você vai precisar um papel manilha ou um jornal entendeu? plástico um plástico preto tá vendo? a própria tampinha da garrafa pet depois você vai furar a tampinha eu peço o meu caminhão aqui rapidinho e tá vendo? ó você vai furar ela simplesinho pra você enroscar e esse caninho aqui de uma polegada tá vendo? que vai ficar desse mesmo jeito aqui ó tá vendo? vai ficar assim ela trabalha nessa posição ó lembrando que já tem o atrativo aqui e mais a cera olha só a camada de cera como é que ficou aqui dentro então isso dá um cheiro muito forte isso que vai atrair ó então vamos lá o papel manilha né ele vai fazendo assim não repare que ele é uma gaguejada ah é e a fita tá vendo? a fita crepe dessa aqui vamos lá faz isso aqui pega faz uma manilha vai dobrando em volta da garrafa passa mais um pedaço de fita crepe aqui em cima você pode dobrar se ficar com o excesso você pega uma tesoura corta esse excesso aqui é o fundo da garrafa você dobra com a fita crepe com a fita crepe passa a fita crepe aqui também ó pra dar uma segurada e aqui também você retira o excesso com a tesoura com a tesoura lembrando pra deixar a boca da garrafa tá vendo? faz assim pode amassar assim mesmo pega mais um pedaço de fita e passa em volta aqui primeira etapa já tá pronta agora vem o mais importante que é essa lona preta aqui tá ventando um pouquinho aliás galera como vocês podem observar eu tenho minhas caixinhas aqui aqui tem a abelha jatai e a abelha iraí você pode conhecê-la também como mirinco plebeio agora você enrola na lona preta no tapete tá vendo? você vai puxando assim e enrolando sempre com muita paciência não precisa ter pressa passa uma fita aqui aí galera outra coisa não esqueça de se inscrever aí no meu canal no canal eu vou repetir é João Marcos Dias tá bom? trabalho com abelhas sem ferrão e com ferrão já tem 12 anos passou a fita tá vendo? dois lados aqui em cima tá vendo? ficou um excesso muito grande tá vendo? você também pode tirar se você não quiser tirar esse excesso você pode dobrar sem problema nenhum mas eu vou tirar esse excesso ó você passa fita aqui sempre fazendo uma pressão na fita faz aqui também lembrando galera que no começo do vídeo antes de começar a fazer o vídeo eu fiz a camada de cera isso que é muito importante tá vendo? aqui você passa tá vendo como é que ficou essa depressãozinha aqui? você passa a fita aqui de novo ó mede mais ou menos agora aqui na boca esse excesso que ficou aqui você faz assim pega a própria garrafa dá uma giradinha assim ó dá uma girada e com a fita você vai fazendo isso aqui ó a própria fita pega a tesoura se você quiser cortar assim pra te facilitar também dá ó vou pegar a tesoura aqui ficou um pouquinho de excesso aqui tá vendo? tá vendo? você pega a tesoura não precisa ter pressa não não precisa ter pressa não não precisa ter pressa não entendeu? então não precisa e agora finalizando o bico de entrada não falei sem rosca é melhor do que tem gente que não coloca essa tampinha tem gente que fura aqui passa um arame e eu não aconselho a fazer isso assim ó ó tá pronta nossa iscapete tá vendo? e com o dobro de chance porque tem o atrativo que eu também fabrico o atrativo e a camada de cera que é muito importante que eu fiz a camada de cera aqui no começo do vídeo simples de fazer e agora é só você armar lembrando que aqui você também pode colocar ó um pouquinho de cera aqui e eu tô fazendo os outros frascos de atrativo e você espirra aqui ó um pouquinho de atrativo entendeu? usamos poucos materiais né? uma garrafa pétil o joelho de uma polegada tampinha de meia polegada a tampinha a garrafa pétil o plástico ou jornal ou papel manilha a fita né? uma troquês lembrando ah eu esqueci de uma coisa aqui vamos bem pensar aqui a gente pode passar um arame aqui ó isso daqui só pra poder garantir alguma coisa ó de leve corta com a troquês se você não tiver troquês alguma coisa que você consiga pressionar pra poder cortar o arame de leve não aperta muito porque se você apertar muito vai atrapalhar se caso umedecer ó aperta um pouquinho pode dobrar com a mão mesmo ó a laura ali e depois você pode usar esse próprio arame tá vendo? pra poder amarrar ou pendurar no local que você quiser entendeu? então é isso aí galera não se esqueça de se inscrever se você tiver alguma dúvida quiser entrar em contato comigo o meu e-mail vai tá aqui ó na descrição do vídeo tá bom? valeu tchau